Oifm.com.br, a rádio mais interativa do Brasil, em qualquer lugar do mundo. As equipes já estão posicionadas, o juiz consulta os auxiliares, começa o jogo na Oifm. Rock bola, informação em segundo lugar. É, boa tarde galera, no oferecimento de Coca-Cola, viva ao lado Coca-Cola do futebol e Bob's, Bob's Delivery, você pede e a gente entrega, Bob's Delivery, quatro mil e dois, vinte e seis, vinte e sete. Eu nem pedi, nem pedi, cara, o Bob já mandou, espetacular, cara. É, tá no ar o Rock Bala 2008, do Volpe Não para o Rio de Janeiro e para a vitória, para o Brasil e para o mundo pela internet, oifm.com.br, ao vivo também pela webcam, oifm.com.br. Reprise, reprise do programa que rola de segunda a sexta, das oito às nove da noite, Rock Bala em formação, em segundo lugar. Rock Bala. Bom, Victor nas carrapetas, vamos às pinceladas do mundo esportivo. Vai, pincela gostosa. O Alexandre é bem sensual mesmo. Brasileirão Lopes, vigésima quarta rodada às sete e meia, no Serra Dourada tem Goiás e Patético Paranaense. Dez da noite, no Mineirão, Atlético Mineiro e São Paulo, Figueirense e Flamengo e Santos e Vitória. Cominho e Jonas. É o único que entra em campo hoje, o único time que tem um jogador na seleção brasileira. É o único, é verdade. Dunga. Peraí, peraí, você ouviu o que o Vaguinho cantou aqui? Não. Cominho e Jonas. Não, de novo, tracei o Jonas. Olha aí. Dunga, pode escalar três atacantes na partida contra o Chile, domingo em Santiago, pelas eliminatórias para a Copa de dois mil e dez. Robinho se apresenta hoje, Brasil continua em sexto lugar no ranking da FIFA, Espanha permanece em primeiro, Itália voltou para a segunda posição e Argentina é a sétima. Pode piorar, hein? Essa semana pode piorar, hein? Exatamente. Não, isso é o ranking da FIFA. Da FIFA, da FIFA. Eliminatório e a gente pode chegar no final da rodada em sétimo lugar. Campeonato Brasileiro da Série B, a vigésima terceira rodada, Bragantino três, Paraná Clube na zona de rebaixamento zero, ABC quatro, Gama um e Marília um, Juventude zero. A pedra do Paraná de fevereiro do ano passado para agora é terrível. É verdade, é impressionante. A Marília conseguiu vencer a Juventude? Venceu um a zero. Ainda com o Giannichini, não, né? A Marília, não. Ela tem que assumir sua velhice já, é uma pessoa já de idade, para com essa maneira de ficar com garotões. Ué, Suzana Vieira. Mas tem que partir já para o Alckmin, uns caras assim mais maduros, entendeu, mais velhos, assim. Está funcionando o microfone. Está no microfone, se você usar o fone já ajuda. Dennis, US Open em Russian Meadows, Nova Iorque. É Meadows. Olha a Meadows aí. Oitava de final, o tenista de Luxemburgo, não sei como é que fala isso. O Guilmilla, quem nasce em Luxemburgo é o quê, Tavares? Luxemburguês? É o Bunger Lune. 3x7x1 no russo, o Nicolai Davidenco, o suíço Roger Federer, 3x7x2, no russo Igor Andreev, o norte-americano Andy Roddick, 3x7x0, no chileno Fernando Gonzalez e o Sérvio Novak Djokovic, 3x7x2, no espanhol Tome Robredo. O Gonzalez está muito cansado daqui ontem, foi jogar, não teve condição. Está fora de forma totalmente, não teve condições de jogar. Mas o jogo foi duro, foi duro. Mas ele estava bonito. Um abraço para o Gonzalez. Uniforme branquinho, apertadinho. Giovanni Digli, presidente da Juventus da Itália, confirmou ter sido trancado dentro de um banheiro pelo meio português Thiago Mendes. Calma aí, ele foi traçado pelo meio português Thiago Mendes. Trancado, trancado. Segundo o dirigente da Juventus da Itália, que ficou preso por cerca de uma hora. Não, o nome do time? O Juventus da Itália. Ele foi salvo pelo meio a Del Piero. Thiago teria feito isso por vingança, por não fazer parte dos planos do clube para esta temporada. É isso, hein? Coisa ridícula, ridícula, né? Quando você não faz parte dos planos de amor da pessoa amada, fica bem. Você fica assim. Oliver Kahn se despediu do futebol. Você fala de amor como poucos. Tony Lopes, Oliver Kahn se despediu do futebol no amistoso entre o Bayern de Munique e a seleção alemã na Allianz Arena. A partida terminou empatada em um a um com gols de Troschowski para a seleção da Alemanha e Kloos para o Bayern de Munique. Eu queria saber se goleiro pode ser considerado jogador de futebol. Dá um Kloos e nela. Por que, por que não? É, Kloos está na capa da sex, né, Kloos. Klem? Roberta Kloos. E falar isso, Roberta Kloos, eu vi, eu li em algum lugar aí, eu vi no Super Pop, ela falando que poderia fazer um filme de Vucco. Ah, é? É, ela falou que isso interessa por esse mercado aí. Não vai ficar com um suíço? É, um suíço. De repente você parou. Quem foi convidado também foi o Viana Araújo, mas recusou. O suíço com cara de cuco, né? Mas recusou, você sabe que a proposta de hoje pode ser aceita amanhã, dependendo da conta bancária. Ela quer metade da mansão do Belo. O Belo está vendendo a metade da mansão do Belo. Você não deixa o Araújo fazer o trabalho dele? Ah, não, mas é legal. Ah, atletismo. Jadel Gregório venceu a prova do salto triplo. Esse é um banana. Cara, é ouro, Brasil, Olimpíada. O grande prêmio de atletismo da Suíça, disputado na cidade de Lousânia. Em segundo lugar ficou o Bahamense, Livan Sands, bronze em Pequim. Eu não entendo isso, o grande prêmio é a Olimpíada, não é? É, exatamente. O Sam Bolt venceu com folga os 200 rasos e o jamaicano Assafa Powell venceu a prova dos 100 rasos com um tempo de 3 centésimos de segundo acima do recorde mundial do Bolt que não correu a prova. Olha só, não existe 100 metros fundo. 100 metros é sempre raso. Cara, esse Sam Bolt chega a dar raiva desse desgraçado correndo. Ele é bom demais, né? Porra, agora vamos falar uma parada aqui. Esse Jadel também, quando tu precisa dele, quando tu vai, puta, agora vai. Quando é a Vera mesmo. Ele mascara, peida, peida pode? Pode, pode. Mas o peido ajuda o salto. Aí quando é, nesse negocinho ele vai, bagulho, melhor marca do ano, sai batendo palma, tal qual o... Bom, enfim, sai batendo palma. Jadel, Jadel agora, a atenção começou a bater palma e correu, como é que é? Dá aquele impulso esse. É. A Malhen, a Malhen foi... Estou casado desses atletas. A Malhen, a Malhen foi... A Malhen aceitou o convite da Prevóia. Ouro em Pequim ficou em quarto lugar na prova do saldo de distância. Mas ela pode, ela pode ficar em 10. A portuguesa, Naide Gomes, que era a favorita em Pequim, ficou em segundo. Mas não se classificou pra final, né? É, e a russa, Tatiana Lebedeva, a prata na China ficou em terceiro. Ela acertou com a Playboy? Não, porque ela não tinha aceitado a proposta. Vamos acertar pra Playboy aumentar esse cachê, porque a gente quer ver o negócio da Malhen Maggi lá, saltando. Ela é uma atleta. Tá ruim, esse mês é aquela Gisele do Big Brother. Ah, não, não. Mês que vem é a mulher, não sei o que, filezinha. Não, não dá, não dá. E falar nisso, que o amigo que mandou aí o e-mail uma vez aí, pediu pra mandar o link aí da tal da Mulher Maçã aí, o vídeo. Você já viu isso? Não, não vi. Então, o nosso querido fiapo, disse que a Mulher Maçã tem um negócio grande ali. É mesmo? É. Eu tava vendo essa coisa de menina lá, rapaz. É o trabeco? Colocou 5 litros em cada peito lá. Que coisa, filho. É a peituda, né? É a peituda lá, que mora nos Estados Unidos. 5 litros em cada peito pega no bafômetro? Rapaz, ela quer fazer uma outra cirurgia pra bater o recorde mundial, essa desgraçada. Ah, imbecil. Lê um livro que é bom, né? Me dá um tasco. Me dá um tasco. Me dá um tasco. Me dá um livro, estudar, fazer alguma coisa, não. Mas não dá pra ler que o peito tampa a visão. Olha, falando em livro apoiado nos peitos. Falando em livro, Vaguinha, a gente tem uma lembrança, um companheiro nosso. Alô, alô. Lopes Maravilha. Lopes Maravilha, emprestei a biografia do Roberto Carlos. É aquele negro no futebol brasileiro, nunca mais voltado. Tem cinco anos. Cara, não, não tem não. Tem uns três meses. O problema é que eu não tenho tempo, cara. Três meses? Há quatro, cinco meses. A Sônia Abraão, não tem intervalo o programa dela? O telefone, o telefone não, como é o nome? O livro do... Eu não sei. O negro no futebol brasileiro. O livro que o Tony me emprestou, sim. Este já tem dois anos lá em casa. Já. Mas não tem tempo de ler, mas eu faço muitas coisas. Você tá apoiando a máquina de lavar, né? O pé quebrou. E o Tavares, o Lopes falou assim, não, Vaguinha, já tô acabando. Eu tô na parte que ele sai de cachoeiro. Tá bem pro Rio tentar a sorte. Já perdeu a perna. Já perdeu a perna. Muito bem. Rock e bola, informação em segundo lugar. Rock, bola. Olha só, o webcam não tá funcionando. Só pra me defender, cara, eu não tenho lido, porque eu tô constrangido, porque foi proibida, né? E eu não... O Vaguinho me emprestou o livro, quando logo depois... Já proibido. Ele foi proibido. Aí eu li duas páginas, falei, não vou ler, que o rei não quer. A vida é dele, Cacete. Se o rei não quer, eu também não quero. Vamos lá, vamos aos destaques do Brasileirão. E o Flamengo joga hoje, Tavares, boa tarde. Eu vou ou não vou. Parabéns. Te rite comigo. Tavares. Melhor não, né? Muito boa tarde, a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Ganha a PM absoluta, tem audiência aqui no Rock e Bola da UFM. Não, não. Vai sensacional o Flamengo hoje, entra em campo. Chega, Tavares. É. Tira a picanha da boca. Cara, porra, dá uma entalada aqui. Essa Coca-Cola, hein? Chupa aqui esse negócio. Joga hoje o Flamengo, tem várias novidades no time, o Juan não joga, né? Por quê? Então deve ser escalado assim como o menino Gonzales falou aqui, em primeiríssima mão. O Gonzales acertou, né? Acertou, falou aqui que o menino... Everton. Everton estará escalado na lateral esquerda. Cara, mas o Gonzales é bom, cara. É bom. E ele respira Flamengo na verdade. Hoje de manhã estava lá, aí ligou pra mim. Anota aí, tá tendo uma peladinha aqui, anota o time aí. Fernandão. O que é isso? 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 Eu não consegui segurar. Vamos fazer o que? Foi uma palavra. Foi uma palavra. Às vezes não dá. Não chega mais de alguém agora. Mas olha, eu nunca dei um peidinho assim. O que é isso? Foi um arroz. Sem querer, sem querer. Não me deu. Arroz, limão ou estédio? Você não tá esperando. É, porra. Foi um grave que subiu mais um gosto. Um grau integral aí. E um grave de saúde system jamaicã. Eu gostei. Show de imundície, campeonato de arroto, né? Não dá vale. Queria ampliar esse grave. O Arroto do López é muito melhor. Vamos parar de imundície. Vamos agora ao destaque do Botafogo. Não. Maravilha. Boa tarde. Vai rotar também. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Maravilha, maravilha. Boa tarde, ouvinte da UFM. Boa tarde, especial, glorioso. Estou esperando alguém ser brincado nesse fenômeno de audiência que esse jogo. Na pausa. Só sabe negros. E tá se concentrando, né? Não vou não. Não vou fazer isso, não. Aqui, o meu destaque é tranquilidade total. O Botafogo só joga sábado. Quando? É, sábado. Dezoito e bordoada. Lá em Curitiba. Contra o Coritiba. Não sei se é Curitiba ou Curitiba. O nome do time. Não, é Curitiba. O nome da cidade é Curitiba. Mas enfim, o Botafogo foi paradíssimo. Lá com todo o plantel. Aí não fui eu. Eu tava falando. Mas é a vinheta. Não fui eu. É, a vinheta. Tira essa vinheta. Tira a vinheta. É, o Botafogo com todos os seus jogadores à disposição. Todo mundo. Não tem mais departamento médico. Lá acabou, tá todo mundo fora da enfermaria. Ok, Lápia. Para com a vinheta aí, pô. Essa não foi vinheta não. Foi vinheta. Não, não foi não. Quem sabe faz ao vivo. É, cara. É, cara. É, cara. Um cheiro de água sanitária. Não esculpa. É. Vinheta. Vinheta que já vem com cheiro. É. É. É engraçado isso. Coisa moderna. Vinheta é engraçado, não. É, legal. Vai, Vinheta. Vai, Vinheta. Vai, Vinheta. Vai, Vinheta. Eu tenho que confessar, isso é uma coisa muito triste. Vai, vai, vai. É uma das grandes frustrações que eu tenho na vida. Eu não sei rodar. É verdade. Eu não sei. Eu não, eu não sei. Ah, você sabe, o arroa do bem, é o organismo que faz. Mas, eu peito, mas eu peito como porcos. Desenvolver outra, desenvolver outra técnica. Agora, arrotar eu realmente não sei, cara. Não sei se é uma frustração. Eu gostaria até de, eu gostaria até de falar. Ai, Xô, naquele negócio que o cara fala arrotando. Eu acho que eu não sei. Eu acho que eu canto o hino nacional arrotando. É, acho maravilhoso. É, tá com a. Vai, Anívia Stukenbrook. É, Tavares, muito nojento, que baixaria. Não fui eu, não. Vinheta, isso é, Vinheta. Foi ou não? Ó, o destaque, a grande contratação de Pedrinho. Ontem estive em São Januário. Eu nunca arrotou, Anívia. Maravilhoso. Fui lá, dar as boas-vindas a Pedrinho. Você viu, o Pedrinho tava lá? Tava lá, tava lá, já deu entrevista. Hoje será apresentado oficialmente. Mas é sensacional, um dia maravilhoso. Não, 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 eu lembro mais o Pedrinho mesmo. O primeiro Pedrinho era bonitinho, de cabelo crespinho, enrolado. Eu tinha cabelo crespinho também, enroladinho. Você era bom, já estava nu. Eu enrolado, eu enrolado. Almoçou o quê? Um belo bacalhau. Ô, Rafael Miranda aqui, ó. Meu nome é Rafael, namorado da Bianca Greenberg, que ouve vocês todos os dias. Já mandou vários e-mails. É verdade. Gostaria de pedir que vocês mandassem uma força pra ela, porque ela tá com o avô dela internado no CTI, o seu Greenbergão. Ele tem andado muito triste por isso. Parabéns a todos pelo programa. Mas olha, se tá andando, tá bom, hein? Vamos ligar o rádio no CTI que ele vai sair andando. Falou que ele tem andado. Força do seu Greenbergão. 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 Ô, rapaz. Vamos agora ao destaque do Fluminense. Tony Platão, boa tarde. Porra, Tony. Porra, arrotando aí também. Boa tarde. Ai, 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 professor Sambirredo, meus queridos, minhas queridas. O Fluminense também, assim, talcoarro, Botafogo. Está tranquilo. O professor Beludo treina seus atletas. Tenta arrumar uma função pra minduim, depois que o realejo saiu de moda. Arrote, arrote, arrote. É, agora... Aqui, ó, o nível tá caindo o programa. Eu não estou falando nada, eu não arroto. Até também tem essa frustração de não arrotar. Aquele negócio também, meter dois dedos na boca, dá uma suvi, que deixa qualquer um com o ouvido entupido. É, eu não sei fazer, não. Nunca consegui. Ah, tem aquela parada que fecha a mão de algum. Também nunca aprendi. Isso eu sei fazer. Isso eu sei fazer. E eu sei fazer esse peido no sovaco. No sovaco eu sei fazer. Tira a trilha, tira a trilha aí. Isso é maneiro. Isso é muito bom. Vai, faz aí. Faz aí, faz aí. Sabia, Lott. Não tá saindo. Não, vai. Tô sem a embocadura necessária hoje. É, vou fazer o campeonato. Ah, vai lá. Ah, isso é maneiro. Faz o peido no sovaco. Eu era bom nisso. Não, agora não dá. Mas é legal que apareça essas coisas. Meu filho Antônio Bento faz tudo isso. Peido no sovaco, chupa barroco. Faz esse aí. Mas o Lopes mexe as orelhas. É, mas eu deixo as orelhas. Mexe as orelhas. Não, o destaque é isso. O trabalho do professor Beludo pra ver se dá um rumo naquela nau. Cuca é o primeiro nome. Cuca Beludo. Eu chamo de professor Beludo que eu sou um aluno respeitoso. Inclusive ontem o companheiro Mauro Leão da FMG. O Mauro Leão. Melogiou a matéria do Esmigo ontem o Cuca Beludo. Falou lá no programa dele na FMG. Botafogência. O Mauro Leão. O Mauro Leão. Mauro Leão. Uma fera. Não, a gente boa. Mauro Leão. Mauro Leão. Pegador. Pegador. Não, a gente não. Mauro Leão. Que isso? Dois metros de pura porrosura. Legal. Da melhor qualidade, meu irmão. E bolinha de cuspe? Ah, para com o imundício aqui. Vamos agora o destaque da reportagem Rock e Bola com ele. Na boca, né? Esmigo. Esmigo, bota. Atirar meleca não faz barulho não, Esmigo. Vamos lá. Boa tarde. Eu vim desbizarmos desse programa sinistro que é o Rock e Bola. Grande abraço, meu amigo Mauro Leão. A fera. Uma lenda do jornalismo aí. Mauro Leão não tem como ser viado. Daquele tamanho não tem como. É muito grande. Agora aqui. Vou mandar o destaque, meu irmão. Para mim foi o Menino Cielo, rapaz. Que personalidade. Já voltou atrás. Já voltou. Mas já se retratou. Já se retratou. Sabe como é a política, né? O cara entrou na salinha e falou, não, vou te dar isso. Agora vai dar tudo que não deram antes. Ele conquistou essa medalha com seu puro talento, seu puro esforço, sozinho. Não teve CBDA, não teve Lula, não teve ninguém. E ele detornou geral e eu gostei disso, moleque. Que personalidade. Mas voltou atrás, que história é essa? Tudo bem, agora vão dar uma moral. Tem o patrocinador, o gol rei. Ou seja, o bom cabrito berra, né? Exatamente, eu gostei do que ele falou, menino de personalidade. Mas ele é o vivo. Só aqui, amigo, só aqui rapidinho, porque ele falou o seguinte, ele tinha feito críticas, aí tá aqui dizendo o seguinte, parece que foi depositado, o César Celo falando, parece que foi depositado dinheiro na minha conta aqui no Brasil e eu nem sabia porque não tem muito controle lá dos Estados Unidos. E a CBDA ainda se comprometeu a pagar os 4 mil reais que a família dele gastou, bancando ele lá e tal, que esse dinheiro não pintou. Mas vamos lembrar. Vamos lembrar que isso, porque o menino ganhou a medalha de ouro, porque se ele não pega a medalha, ninguém ia lembrar, ele não ia estar na mídia falando, porque ele não ia depositar nada e ia passar a batida. Mas foi bem babaquinha, bem pernóstico, então, de falar que a CBDA, sei lá, o que fez e não fez, e agora ele viu que ela fez de verdade, então foi bem babaquinha mesmo. E até porque o necessitado cata todas as contas. Exatamente, é, foi bem babaquinha. Posso terminar? Termine, vamos lá. Porque tá difícil aqui, mas enfim, o César Cielo, que babaquinha, achei ele muita personalidade, 20 anos, meteu a boca no trombone, e mandar um abraço aqui pro Alenda também, dos tatames, dos octagones, da luta, do MMA, o menino Valide Ismael. Aê, Valide, nosso amigo Valide. E já ligou aqui, contato, vamos estar no Windsor, no dia 13, às 8 da noite, para o Super Jungle Fight, e cobertura da Oi, o bicho vai pegar, e ele vai mandar ingressos para sortear. Muito bem, ingressos, vamos sortear. A pessoa lutar, inclusive, uma lenda. E mesmo aqui, Paulo Vitor Reis da Silva, por favor, Tavares, se comporte como um homenzinho. É bom, ele chamou de bicha, vai deixar? Ele come com o homenzinho. O Marcos Vinícius, o Marcos Peçanha, dá oi, na Aníbal Porto, boa tarde, manda um feliz aniversário para o Rafael Araújo. Parabéns, Araújo. Obrigado. É... Quatro anos é muito tempo sem título. Pô, pô, pô. O quê? Você pode pedir para você fazer o 21 também? 21, pode. Não, mas não são seis anos. Quatro anos sem título é muito tempo. Pense nisso antes de escolher o seu próximo título. São seis anos, Tavares. Agora faz o 21. 21 anos também é tempo pra cacete sem título. Ok, recebemos aqui o Gabriel de Oliveira Amorim, recebi a sua música aqui, já passei para o Tony Platão. Oi. Um abraço para o Diego Clemente, o Alexandre Meynel, que está ouvindo o Rock e Bola direto do Peru, lá em Lima. Olha, recebi o nome do cara. Tem muita gente que realmente escuta o Rock e Bola no Peru. No Peru. Eu esqueci o nome do cara recebendo o Orkut, é um cara que acho que é Fabiano, ele escuta o Rock e Bola de Amsterdã. Olha que doideira que tem esse. Doideira mesmo. É isso. É o maior sucesso, o Rock e Bola Amsterdã. O Rock e Bola Amsterdã é liberada lá. O Rock e Bola Amsterdã é liberada. Os brasileiros todos, parece que eles trabalham em um restaurante, eles compram um brownie de manhã, eles fumam, que lá podem, é liberada, você pode ir nos cafés, não é assim, não. Ele fica horrível, convulsante, tanto rir. Os países mais civilizados do mundo tratam droga como um problema médico e não policial. É Rock e Bola Amsterdã. Rock e Bola Amsterdã. Rock e Bola Amsterdã. Enquete Rock e Bola. Eu disse enquete. Aí galera, dá uma força pra gente aí, participa da enquete Rock e Bola, enquete para 939, enquete para 939, ajude o Rock e Bola. Respondeu o quê? Quem será o cabelo brasileiro, é simples. Ajude aquele já. Ajude aí, algum projeto social que a gente estamos fazendo agora. Não, é a copa do mundo. Não, é um projeto social que é bom isso aqui. É, o projeto social é legal. O projeto social é bom. Melhor. A gente bolsa tudo. Pra melhorar a nossa família. A gente podia abrir uma ONG picareia, tem. É, né? Isso aí sempre funciona, hein? Já tem demais. Rock e Bola, é. ONG e Rock e Bola. Vamos abrir uma Long. É... Tony Platão, qual era a camisa do Fluminense da Brasline? Eu já tenho. Mas que é outra, né, Keck? Não, não precisa não. Exagir. Ninguém ganha. Isso seria um espanjador, vai eu pastar uma. Que isso, exagir. Bom, mande um e-mail para rockbola.fm.com.br. Responda. Você acha que o Fluminense vai manter o nível sem o Thiago Neves? Será? Eu, na verdade, já estou investindo em outro tipo de camisa no momento. Tem um plano aí. Tem um plano bom, né? Tem um plano bom. Olha aqui, olha a manchete do Lancinete, que sensacional. Qual é? Senna vive em museu da Inglaterra. Vive? É Donington. É o espírito dele? É, o quê? Ele vaga por lá, as pessoas viram. É a memória dele. É aquele filme do Ben Affleck, né? Ben... Não, qual o nome daquele? Ben Stittler, não sei o quê. O museu, não sei o quê. O seu amigo que está lá ainda? Quem? Uma Noite no Museu. Uma Noite no Museu. O filme é muito legal. Aquele é legal, Ben Stittler. Porcaria esse filme. Muito legal. A Rotobola. Ben Stittler, Ben Stittler. A Rotobola. A Rotobola. Que isso? É, vamos aqui para mostrar isso. É o Tavares, seu Tony. Você precisa dar um jeito, Tavares. Espera aí. Seja-feira, o Rock e Bola vai sortear duas camisas oficiais da seleção brasileira para participar. Também não quero, não. Acesse o seu aparelho, o portal WAP, WAP.fm.com.br e responda quem deve assumir o comando da seleção se o Dunga cair após a partida contra o Chile. Renato Caucho. Por quê? Porque está sem emprego. Um oferecimento Cavacas Esportes, boutique do futebol.com.br, telefone 22529260, Uruguaiana 162, no centro do Rio de Janeiro. Um abraço com o grande nosso amigo Paulo, que lá tem camisas espetaculares. Paulo da Cavacas? É, mas se não tiver a Paula atrás. Paula Roma, não tem problema. E agora, essas camisas, a camisa da seleção brasileira, o Dunga, poderia ser, sabe quem? O treinador Jair Pereira. É bom porque nós já temos um conchavo, os amigos sempre entrevistam ele. Eu acho que o Rock e Bola tem essa função de entrevistar quem não dá entrevista para ninguém. Mas essas pessoas, os amigos, depois ele vai assumir, ele não vai mais querer te dar entrevista, não. Eu não vejo ele falando em lugar nenhum, mas aqui ele fala sempre, o Jair Pereira. Seria um treinador moderno, um treinador que anda com capanga, uma capanga que é ali embaixo do braço. Seu pai também anda com capanga. Meu pai também anda com capanga, as pessoas, lógico que tá. Ah, é, ele acertou com o Mesquita, né? Acertou com o Mesquita, o Jair Pereira, já viu. Mesquita, é. O Jair Pereira, o Jair Pereira, o Jacaré, o Jacaré. Alguém aqui viu o Jair Pereira jogar bola? Esses nadadores têm uns corpos tão bonitos. É, Esmigo, eu bati uma. Eu vi, Esmigo, eu bati uma. Mas tem alguma coisa? Você viu, hoje tem uma matéria sensacional com o Ney Franco. Que caras, por que acusam aqui, Tony, que eu não frequento o Botafogo, que é uma mentira? Porque estive no Botafogo. Cara, e tem matéria com o Ney Franco, técnico do Botafogo? Técnico do Botafogo. Ah, então vamos segurar essa matéria, então. Segura a matéria pro momento do Botafogo, inclusive, ele ficou muito feliz, porque eu disse pra ele que aqui toca a música dele. Porque, por exemplo, é outro injustiçado a música dele, não toca em lugar nenhum, mas no rock e bola toca. O FM é sinistro mesmo, né? É sinistro, toca mesmo. E olha aí. Sucesso, hein? Na beira do caos. Isso é quando ele saiu do Flamengo? Eu não sei. Ele podia fazer um novo som, né? E peraí, deixa eu também mandar um abraço pro assessor de imprensa do Botafogo, o Carluc, que é gente boa também, sempre recebe... Carlô. Carlô. Gente fina. Cabelo de fogo. Cabelo de fogo, é. Olha só, o Ney tinha que fazer o Oi Novos Sonhos e vir aqui numa terça falar com a gente. Ele mora em Ipanema, ele disse que eu tô com o telefone dele. O Beludo também, hein? Beludo, né? Vamos cercar Beludo por aí. Beludo, bora aqui, né? Cerca Beludo por aí, né, irmão? Vamos cercar Beludo. Gostei, aí. Aí, gostei. Polícia. Olha que ponto chegamos. Olha que ponto chegamos. Polícia apreende jacarés durante a operação em favela. Isso dá grana. Porra, os caras estão fazendo o quê? Pra polícia não passar? Bolsa, porra. Bolsa. Na hora de pegar os caras que o micro-ondas estava quebrado, aí jogava os mordos do jacaré. O X-9 ia tudo pro jacaré. Questão de gosto, esse negócio convencional que você tem cachorro. Você pode ter um jacaré em casa. Pô, mas é isso mesmo que tá aqui o delegado. Jacarés são símbolo de poder do tráfico. Quando eles conseguem pegar um traficante rival, eles matam o criminoso e dão para os jacarés com seu carril. E aí não sobra nada. Olha só jacaré, carnívoro também. Negócio de... Não, é? Tavares, Anívia Stuckenbrook. Tavares, você é um porco imundo. Vá para o inferno. Anívia Stuckenbrook. Você leu um e-mail desse? Anívia nunca arrotou na vida dela. Não, é uma menina que diz que é Stuckenbrook, né? Muito bem. Não, eu acho que esse negócio de arrotar no ar é uma baquice. Vamos botar aqui, ó. Tem uma coisa bacana aqui. Ô, Tavares, não é demais chegar em casa depois de um dia de trabalho e a sua mulher passar a mão no seu rosto e ambos os dois sentiram a pele mais macia do que nunca, Tavares? Ou então, quando você vai àquela entrevista de emprego com uma barba bem feita, sabe que está causando aquela... Uma boa impressão, né? Mas para isso você precisa de B-Comfort Twin, o único barbeador descartável que promove um barbear muito mais rente. B-Comfort Twin tem duas lâminas e a maior fita lubrificante oferecida no mercado, hein? Além de ter um cabo antideslizante, o que torna o simples ato de fazer a barba uma experiência segura, confortável, para você começar o dia com muito mais prazer, né, Tavares? É, e para isso você não precisa gastar muito dinheiro como uns e outros aqui da mesa, não. O B-Comfort Twin tem um preço super acessível. Difícil até de acreditar, rapaz. Até seria isso se a gente estivesse falando da Bic, a empresa que se importa com a qualidade de seus produtos e a satisfação de você. Você era hoje consumidor. B-Comfort Twin, uma barba bem feita por um preço que cabe no seu bolso. Ah, cabe. Só podia ser da Bic, né, Tavares? Você já melhorou muito a sua pele, hein, rapaz? Tá bom, né? Tá bom. Ficou bem melhor, é verdade. Com a Bic, tu nem, né? É uma pena, desculpa, mas é uma pena, mas que você não pode usar no... Bom, deixa eu falar. Mas, Alexandre, você falou um negócio do cara que ficou um negócio numa cenoura, não foi? No fiofó? Foi, foi, foi. Então, aqui, ó. Os Migos tem uma notícia aqui, é o seguinte, o homem fica preso ao tentar fazer sexo com um banco de metal. Você vê que o outro lado do mundo tem notícia bizarra, um homem de Hong Kong, Chin-Chong, ele tava solitário, rapaz, e passeava pelo parque Lan-Chang-Chong, na madrugada de quarta para quinta, quando teve uma ideia de fazer sexo com um banco de metal, cheio de furinho, assim, e resolveu enfiar seu membro num desses furinhos para fazer um vulco metálico, e acabou entalado com seu pequeno membro. Ó, situação constrangedora, que tinham oito bombeiros pra tentar atirar ele, e não tinha como soltar o menino. Você tem a foto aqui. Que eleição é, sim. E era de Hong Kong. Qual pessoa nesse estado, eu não vi um buraquinho e meteu o menino até hoje. Para fazer a operação, cobriram ele no pano pra poder soltá-lo. Cadê a foto? Mostra, para o chão. Muito bem. Vamos faturar daqui a pouco que tem bota-fogo aqui no Rock e Ball. Não sei o que eu pensei, mas eu não... OiFM ponto com ponto BR. A rádio mais interativa do Brasil, em qualquer lugar do mundo. Rockbola, mais um golaço da OiFM. Um abraço para o Bernardo Moraes e para o Rafael, galera do Irajada, bota a chope, para a Fernanda, que é a noiva dele. Falou, rapaziada. Mandar um abraço também aqui. Cada dia que passa, rapaz, a gente é mais ouvido, sabia? Ontem fui ali naquele Palácio Tiradente. Palácio Tiradente? Palácio Amaraty. Amaraty, ali no centro. Rapaz, sensacional. Você descobriu onde que é? Ah, encontrei vários... Descobri. Encontrei vários ouvintes lá do Rock e Ball, rapaz. Vou até mandar um abraço para eles, que eles pediram para mandar. É o Leonardo Murilo e o Marcial. O Marcial é dúvida. Mas o Leonardo e o Murilo não, são flamenguistas. Mandaram aqui para eu dar um abraço. Seu pessoal que faz MBA em Relações Internacionais, lá na FGV. MBA? MBA. MBA. Relações Internacionais. Por exemplo, o Esmigo foi a Pequim. Caso ele estivesse relacionado com uma estrangeira, é uma relação internacional? Eu seria um incidente diplomático. Eu queria dizer que eu pratiquei Relações Internacionais. Ah, é? Mas eu estava protegido, porque eu uso camisinha. Ah, ela é. Lá, lá? Lá, lá. Um beijo, lá. Antes do Botafogo, tem mais um recado aqui. Porque Tavares, meu chapa, imagina nós dois lá em Peneda, hein? Agora em setembro. Você está insistindo, hein? Prezinha da Serra, Chalé, Suíte com Hidro. Olha só no Sinete, não, que sou eu e o Alexandre Araújo. Imagina, Tavares. Sara, Lareira. E com 10% de desconto lá na Suarez, hein? Ele é um devasso. Ele já falou isso para mim. Imagina nós dois, Vaguinho. Ele é um devasso, é, é. Então eu não vou na Lema, não. O que você acha, Tavares? Hein? Ele quer. Ele quer. Eu falo por ele. Sensacional. Então no aniversário da pousada da Suarez vai ter 10% de desconto para todo mundo que foi lá? É. Ah, em setembro agora? Em setembro agora, é. Não acredito, cara. Pois é, é. O Suarez fez 14 anos. 14. Fez 14 anos, né? Ano que vem faz 15. A gente tem mais, né, cara? Que loucura. O André tem 14 anos. Ah, a pousada. E para atender a todos, a Suarez teve de estender a promoção até esse mês aqui de setembro. Ah, tem que. Para todo mundo aproveitar essa viagem. E curtir essa inesquecível viagem, né? Não quer dizer que a gente fica naquele lugar maneiríssimo, que é maneiro demais aquilo lá. Ainda vou ter 10% de desconto e ainda com aqueles pacotes todos. Café da manhã, almoço, jantar, lanche da tarde. E o pagamento é super facilitado. É até sete vezes sem juros. Super facilitado. Só paga na saída, é isso? É isso aí. E vão pegar a gente lá na rodoviária. Não. Vão pegar a gente lá na rodoviária. A mim não, não pega. Liga lá para a Central de Reservas da Suarez. Fale com o André. Telefones 229256182292561922925620. E a Central de Reservas fica na Rua Uruguaiana 39, sala 2001. Centro do Rio? É bom o pessoal ligar, porque o pessoal às vezes pensa que é muito caro para ser pousado. E não é não, cara. A galera se ligando, sabia? É porque a gente frequenta, né? Então as pessoas acham que é muito caro. E é muito legal, porque eu já fui uma, já fui duas, vou três e vou virar freguês. É isso aí, não é o negócio? Não é o negócio. Vai duas, vai três. Vira freguês. Vamos falar do Botafogo. O Botafogo joga hoje pelo Campeonato Brasileiro enfrentando... O Botafogo joga hoje, não. Quem joga hoje? É o Flamengo que joga hoje. Eu tô confuso. O Flamengo que joga hoje encarando o Figueirense. Você vai falar do Botafogo? Não, é o Flamengo. Ele vai falar do Flamengo. É o Flamengo que me confundiu. É o Ney Franco que associou ao Botafogo. Ué, mas o Ney Franco é do Botafogo. Você tá querendo me dar o Foreman. Xiii, você tá perdido, hein? O Ney Franco é do Botafogo. É, não, é por isso que eu achei que foi o seu jogo hoje. Eu acho que ele é uma hipoglicemia negra agora. Vamos falar do Flamengo que pega o Figueirense. O Flamengo se preparando, é pro Figueirense com um falx. Parece que o Rodrigo Fabre não joga. E eu não sei se isso é bom ou se é ruim. É ruim pro Flamengo. É, pois é. Não sei se é ruim ou bom pro Flamengo. É, aqui não está. O Figueirense joga de Wilson, Anderson Luiz, Asprilas, Botafogo, Bruno Aguiar, William Matheus Gomes. Puta, o Gomes jogou no Vasco. Leandro Carvalho joga no Botafogo, Cleiton Xavier e Ramon, Rafael Coelho e Wellington Amorim. É, o Wellington também não sabia se ia jogar. Mas joga. O Wellington não sabia. O craque dele é o Cleiton Xavier. Isso. E esse é o craque dele, o Rodrigo Fabre não joga, o que deve ser bom para o Figueirense. Figueirense que vem cá pengando, tem três ou quatro partidas que não vence. O Flamengo está invicto a cinco. Quer dizer, deve, contra o Goiás lá no meio da semana, no fim de semana, não entrou em campo. Tomou ele uma porrada do Goiás. Quem? Agora, contra o Flamengo é diferente. Contra o Flamengo todo mundo joga. Todo mundo quer jogar, todo goleiro fecha o gol. É. É uma beleza. O estádio vai lotar, tu vai ver. Hoje, ontem eu já li no Globo Online que os ingressos destinados pro Flamengo, que eram quatro mil e poucos. O jogo é hoje, Tavares? Venderam todos. Ontem, quatro horas da tarde, já não deu mais. O jogo é hoje? Hoje, dez horas da noite, é o jogo da TV. O jogo é o Globo. E quem é que vai jogar lá na lateral hoje? É, deve ser, deve ser o Everton. Foi treinado isso, foi treinado também o menino Luizinho na esquerda, improvisado. Formações do Gordosato. É, está aqui Bruno, Léo Moura, Fábio Luciano, Ronaldo Angelim e Everton, Jailton Torói, Ibsen Cleverson, Marcelinho Paraíba e Gordo Obina. É, isso é que me entristece muito, rapaz, essa insistência do Caio Júnior de meter o Obina e meter o Jailton. O cara, eu não consigo entender. Quem você colocaria no lugar do... O Christian? O Christian está indo para o Corinthians mesmo. O Christian nem foi, não está lá, está treinando aqui no lugar. Está indo para o Corinthians. Está indo para o Corinthians, parece que o Juiz já acertou até salários com o Corinthians. Mas qual é a sua opção, a vaga do Obina? O que você faria, Tata? O Obina, ele deixou aqui o Fernandão, que está aqui, já está até metendo gol nos treinos. Qual é o Fernando, o ex-Américo ou o do Misto? Não, o América, o Américo, o ex-Américo que é o centroavante. Tem o Josiel, o Josiel está fora de forma ainda, está treinando aqui no Rio também. E o Vandim, que está no banco. Então, se está no banco, bota ele para jogar, pelo amor de Deus. O cara está um mês com estiramento grau, sei lá, 0,3 e não cura o cara nunca. Ah, não, ele já está curado, mas vamos deixar para mais o jogo. Aí vai estar no banco hoje. Era muito melhor entrar com ele no ataque. Bota logo, moleque. Não tem que pegar forma física? Então bota ele para jogar. É o Vandim. O Obina está jogando muito mal, muito mal. O mal do Obina é o seguinte, que ele é jogador de decisão. Ele faz gols decisivos, fez contra o Botafogo, fez no ano passado contra o Paraná, contra o Flamengo, estava para cair, meteu um gol. Não tem decisão no Campeonato Brasileiro. Então ele não é artilheiro. Não é artilheiro. Se ele é artilheiro das decisões, espera ter uma decisão e bota o Obina para jogar. Deixa ele lá, quietinho, dá seu acarajé para ele. Não sei se você está sendo injusto, cara. Você é ingrato. O cara, o Caio Júnior escalou ele porque ele não viu na arquibancada. Ninguém vai falar que ele é melhor que o Etó. Aí ele falou, pô, se esse cara é melhor que o Etó, pô, deve jogar uma barbaridade. Falei aqui semana passada, ele engrupiu. Engrupiu. É. Engrupiu. Engrupiu. Fiquei fama. Iludiu, né? Iludiu. 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 Ludibriou. 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 Ludibriou deu um golpe, ele iludiu. Iludiu o menino lá, o homem fluido lá da Gávea, o menino Caio Júnior, meteu três gols no treino e achou que era alguma coisa demais. Foi uma ilusão. Olha, três gols, mas fez três gols no Diego. Aí, não é difícil fazer três gols no Diego no treino? O Diego é de Niterói, cara. O Diego mora lá pertinho de casa. De vez em quando ele passa por mim, eu viro a cara. É, né? Que isso. Não, eu viro a cara de medo. Ele é até bonito. Bonitinho. Ele é gostosinho. Não, ele tem formidagem no rosto. Mas ele é gostosinho. Mas se você segurar assim a cabeça dele com a sua envergadura, ele não te alcança para socar. Não alcança porque são braços muito curtos. O Diego tem um braço muito curto. É braço? Você vira a cara quando ele passa. Eu fico com medo. É isso. Tem relação a ele. Quem foi ofendido agora, Vitinho? Não teve relação. Esse negócio de falsidade é impressionante. Por exemplo, ontem eu fui a São Januário, fiz questão de cumprimentar, por exemplo, o Allan Kardec, que é um cara que eu sempre dei força, mesmo no momento negativo. Falei, o Allan, pô, tudo bom? Ele, pô, prazer, foi legal. Falei, pô, cara, força aí. Mentira, tá de três. Olha aqui. Você não tá... O Flamengo não contratou nenhum atacante, não? Contratou, nunca falei. Então, cadê ele, pô? Então, tão tudo treinando aqui na Gávea. Ah, tá. Tão tudo treinando aqui na Gávea. Por isso que eu falei, não sei por que que não levaram os caras pra lá. Tão tudo treinando, meu irmão. Tão aqui na Gávea treinando. E o Sambuesa, vai jogar? Sambuesa, provavelmente sim. O Estarubão deve entrar no segundo tempo, Sambuesa. 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 Eu gosto de Sambu. Samba. Samba. Ninguém vai chamar ele de Samba. Vai acabar ficando com Samba. E o Ferro, Samba? O Ferro ainda está na seleção chilena. O Ferro vai enfrentar o Brasil, inclusive. Que eu sou lá, né? Que inclusive, várias pessoas pediram a ele pra ganhar do Brasil. Quem é isso? Que ele vença o Brasil. Até roubar o Dunga cair. Ele está no banco. É. Firo, né? Esse povo tem dinheiro, né? Deve jogar o Valdívia com aquele outro cara. O Meio de Campo vai jogar... Zamorano. Não, não. Zamorano. Marcelo Sala. Marcelo Sala. Marcelo Sala não. Rorra. Figueroa. Rorra. Rorra está machucado. Parece que um rojão pegou nele aí. Ele está contundido. Não, foi outra coisa. Cadê a fogueteira, hein? A Bianca Greenberg está agradecendo o carinho que tivemos com o seu Greenbergão, que é o Michel, senhor Michel. Mais um e-mail aqui. O Marco Antônio Rezende. Senhores, vejam o alcance e a importância social deste programa. É verdade. Estamos no meio de uma reunião no escritório, ouvindo o Rock Bola e fazendo cara de conteúdo e me segurando para não rir. Por isso, peço ao Tavares não arrotar tão alto e se dever nas notícias do Urubu. A Coca-Cola acabou. Depois o menino é demitido, vai vir pedir emprego aqui no Rock Bola. Tem muita gente que faz isso, cara. Finge que está trabalhando e fica vendo Rock Bola. Eu vou soltar um arroto. E o Botafogo? Não, isso não foi arroto, Tavares. É tudo a mesma coisa. Ele tem mau hálito. Não, é por cima. Olha aqui. Acabou a rodada de palpite, né? Acabou. Nunca mais tivemos a rodada de palpite. É tão legal, né? Tem muita coisa que encheu o saco. Que encheu o saco também. Palpite já é. Oi, pois não. Cadê os treininhos, Rock Bola? É, tá bem. Não vai ter treininho nenhum. O que eu posso ajudá-lo, amigo? É, sei lá. Fica à vontade. O tempo é seu. Que horas são, né? Pode derrotar. E os caras que usam o relógio assim? Tremendo. Vamos almoçar. O Botafogo joga amanhã, Lopes? Não, o Botafogo joga no sábado. Ah, então vou passar a bola para outro companheiro. Por favor. Não, tem a matéria do Nefranco. Tem a matéria. O Botafogo com todo o seu elenco disponível. Tá todo mundo inteiro, né? Tá todo mundo inteiro. Não tem mais ninguém no departamento médico. O que dá para botar em campo, o que nós temos de melhor. O que você escarraria, meu querido Lopes? Eu acho que o time que vem sendo escarrado aí está muito bom. Que é o menino... O Castilho não joga porque o Castilho está servindo a seleção brasileira do Uruguai, né? Então vamos de Renan, Thiaguinho... Renato, que zagueiro. Você comprovou minha tese, hein? O que? Renato Silva é que... O goleiro não é jogador de futebol. Você disse que todos os jogadores estavam disponíveis e o Castilho não está, viu? Disponível no sentido de departamento médico. Fisicamente de... Que eu inclusive falei, né? Departamento médico. O departamento médico está vazio. Você falou, Renato Silva. Renato Silva não era um zagueiro que você criticava barbaramente aqui. Assim, usando até termos fortes. Bactérias. É, falando que ele tinha que ir embora. Na verdade, Vagnolio. Bactérias. Na verdade, Vagnolio. Ah, sim. As pessoas melhoram, as pessoas evoluem, né? Ah, tá. Afinal de contas, nós já fomos macacos um dia. Há muito tempo, tá? E hoje, com a graça do louvado, somos seres humanos. Tem gente que... É, alguns nem tanto, mas enfim. Vídeo Tavares, que é hot IPI, tem gente. Mas você gosta da música do... Eu podia botar a música do menino no fundo ali. Só toca aqui, lá. Como é que é a sua versão, Lopes? Ah, melhor não. Tava com a boca hoje? Tava chupando o mingão. Aqui. Aí. Você não chupa, você come o mingão. O Renato Silva que está fazendo um campeonato brasileiro de primeiríssima qualidade. É, maluco. Você chamou ele de maluco, cara? Chamava ele de... Exatamente. Você chamava ele de beck, tá? Faleu nota de sete. É que você estava conversando com o menino Araújo e não ouviu. É verdade. É... Eu falei assim, ele jogou mal, jogou mal e eu falei mal. Se jogou bem, eu falo bem, porra. Não tem esse negócio. Só os idiotas não mudam de opinião. Exatamente. Renato Silva, André Luiz e o Triguinho, que faz um belo... Aparece pouco para a torcida, mas faz um belíssimo trabalho. Nós temos uma dupla de cabeças diárias sensacionais, da melhor do Brasil, que é o Túlio e o Diguinho, que além de marcar muito bem, saem jogando. Carlos Alberto, Lúcio e Flávio em ambos. Ambos, é. Ambos em ótima fase técnica. É só isso a música? É. E o ataque com Eriton Pauli Ferroi e Jorge Henri. Mas é legal a música dele. Esse é o grande time. E o comandante? Vamos lá, o Tony Platão é um músico renomado. As pessoas querem que o cara chegue logo no refrão. Porque o refrão é grande parte da música. Mas o cara vai fazer o resto. Se tu tem o refrão, é o que interessa. A gente tem que ser justo. A música é muito mais do que isso. A gente é que editou e deixou só no refrão. Ah, é verdade? É verdade. Ele fala isso na matéria. Tira essa desgraça aí. Tem a matéria. Vamos na matéria? Não, não. Não é assim, vamos para a matéria. É assim, quer ver? Quer ver. Porque, por exemplo, o Botafogo hoje tem um grande treinador que é o Ney Franco. Ah, eu estive lá, Lopes. Não, sério? Fui no Botafogo? Não, sério? Eu fui no Botafogo. Você mandou mal, você mandou mal. Por quê? Ele falou Ney Franco, você estive lá. O que que negócio é esse? Estive lá? Não, Ney Franco. Você tem que falar Ney Franco? Ney Franco? Falou com a gente aqui, falou comigo, falou com o Rock Bola. Pô, Ney Franco, meu irmão, a gente é fã de você. Que bom que você voltou para o Rio de Janeiro. E você está sempre nas cabeças, meu irmão. Pega o time, sempre melhora. Agora com o Botafogo é nessa fase espetacular. E o Rio de Janeiro tem tudo a ver. Você gostou do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro continua lindo. Quando eu cheguei, já estava lindo pela primeira vez e continua, né? E voltar a trabalhar aqui é muito bom, porque eu fiz bons amigos. E aqui tem quatro boas equipes, né? Do Série A do futebol brasileiro. E tomara que as portas estejam sempre abertas para mim. Tinha um cara gente boa, trata bem a imprensa. Todo mundo gosta de você. A gente entrou lá no neyfranco.com.br, baixamos sua música. Agora eu quero saber, dá para ele que estava na beira do caos, estava na beira do caos. Isso foi o que ela faz no Flamengo lá, que era um caos ou tal. O negócio de lá, o negócio tem as festas arrumadas lá. O negócio de bomba lá na gama. Ou não? Foi uma inspiração? O que foi? Não, não. Foi anterior ao período do Flamengo. Foi um momento de inspiração. Só tenho, é só o refrão, que é um pouco, né? Estava na beira do caos, mas depois a letra, falando que é um momento bom de virada, né? Então, é uma música que eu acho que é muito bonita. É uma das músicas mais bonitas do Brasil, né? Eu acho que poderia aí estar sempre as dez músicas mais bonitas da MPB ou do rock nacional. Lá na UFM, lá não toca, mas no rock e bola toca. A gente bota para tocar direto. E dizem que os jogadores do Botafogo pedem direto a tua música lá na concentração. Exatamente, e essa música... Pedem para você não tocar. Não, não, mas essa música, ela foi determinante para a recuperação do Botafogo. E os jogadores ficaram inspirados, e por isso que a equipe está correndo, né? Todo dia, todo jogo, antes do aquecimento, rola essa música, os jogadores entram em campo, né? Ligadão. Corre para não ouvir, né? Você acha que o seu treinador passa no psicotécnico depois de declarar tudo isso? Sério? O hoje treinador do Botafogo, Ney Franco, foi uma baita surpresa. Eu fiquei assim, falei, pô, é um bom treinador e tal, mas é meio tranqueiro. Enjosta nenhuma, é um cara que bota o time para frente. Inclusive, nas substituições que ele vem fazendo aí durante os jogos aí, são substituições sempre jogando o time para frente. Está me agradando muito o trabalho. Se eu não me engano, ele pegou o Botafogo numa situação na beira do caos, lá em 15º. Não! Chega! Que é uma grande canção. Hoje nós estamos no G4, lá para falar nisso, cada um do seu G4. E, enfim, está fazendo um baita, um baita trabalho. Parabéns ao Ney Franco, parabéns também aos jogadores do Botafogo. Agora, gente, vamos tirar, cortar metade desse salto aí, porque não pode ficar dando mole, perdendo ponto para time fraco, perdendo a possibilidade de chegar lá em cima na tabela. O campeonato é muito complicado, então, por favor, sem vacilações. Um abraço, fiquem com Deus. Beijo, hoje eu vou lá na Limits. Um abraço para o Bernard Moraes, que está ouvindo o programa, rindo baixinho para o chefe, para o chefe não dar esporro nele. O Luiz César da Silva Gomes, pede para mandar um beijo para a linda Lilian, para a Ritinha, um abraço por trás para o Márcio Santos. Um beijo, Lilian. E diz que o Lopes tem a cara do viadinho do vídeo Mundo Animal, a paz no Mundo Animal de Cacazolão. Tenho, tenho mesmo, tenho mesmo. Você fez participação hoje? Tenho, fiz. Na verdade, eu era o viadinho que comeu o pai dele. É porque ele está no filme, tem um pedaço. O pai era uma parada mesmo. O pai dele participa fazendo sexo passivo com o viadinho. O viadinho tinha lá, que o cara se fingiu de viado para comer o pai dele. É verdade, não mexe comigo, não. Não, no caso dele, intertrepando, né? E nós peguei, eu peguei mesmo, peguei. Desculpa, não mexe. Depois você fala, não está baixo. Mas eu estou quieto, eu me controlo. Eu não xingo o ouvinte, não faço nada. Agora não mexe comigo, não. Você não xingou o ouvinte, mas disse que traçou o pai do cara. Não é por aí. E seu pai engole, hein? Isso! Vamos falar do Vasco, o pai do ouvinte. Vaguinho, amanhã tem homenagem? Tem homenagem. Amanhã tem uma festa bem bacana. Estão tendo trabalho para conseguir localizar alguns jogadores. Homenagem é bom mesmo. O Nasa, por exemplo, ninguém sabe onde está. Mas é legal conseguir isso. O Nasa está na Flórida e o outro, não sei, na Flórida. Lá do Pernambuco e tal. Estão com dificuldade de encontrar alguns jogadores, mas é bacana. Comemorar o quê amanhã? Os 10 anos da Libertadores. Mas isso não foi ao mês? Mas isso não é perigoso. Vai ter outra festa. Isso é legal que essa diretoria... Chamaram o Eurico, finalmente. Antigamente não faziam isso, né? Porque achavam que, na verdade, o grande nome da história, o único cara que realmente é importante para a história do Vasco era o Eurico Miranda. Agora não. Estão reverenciando as pessoas que realmente fizeram alguma coisa pelo Vasco e bacana, vão lá, vai ser uma festa bacana, vão lá dar numa placa. Não, eu sempre falei aqui que o Eurico foi muito importante como vice-presidente de futebol. Então, como presidente foi uma lastima, como vice de futebol, tem suas virtudes, fez muita coisa boa. Mas não qual é o risco do Vasco que iria contratar algum desses jogadores? Não, 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 não. Dependendo, se algum jogador ainda tiver, o Pedrinho, por exemplo, que foi um campeão daquele, um campeão da Libertadores, é um cara que tem 30, 31 anos. Então, assim, é, se um cara que tiver ainda com a idade, estiver bem, enfim. Mas o resto já tá tudo, a maioria já se aposentou, o Carlos Giamano é preparador físico, preparador de goleiros agora do Vasco. O Carlos Giamano não ia vir aqui? Ia vir, mas tá com problema porque... Coisa dos treinos, talvez sexta-feira ele venha porque é o dia de folga. Pô, talvez, toda vez. Não, 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 não. Eu vou reclamar com o Tito aqui, ele que tá marcando esses treinos. Vaguinho, aí fica difícil, né, rapaz? É verdade que a imprensa vai ter um tratamento nunca dado antes lá em São Giamano? Tratamento, outro tipo de tratamento é o que a imprensa recebe hoje no Vasco. Eu tô com a gente, eu estive lá e é impressionante a mudança, estão tentando trabalhar, realmente tem muita coisa errada, mas estão tentando trabalhar, bacana. Falei com alguns jogadores, conversei com o Alain Kardec, que eu falei aqui que é um cara que eu sempre dei força, fui lá dar uns conselhos pra ele. Caraca, você falou com o Alain Kardec? Falei, falei, sem ler o livro. Naquela brincadeira do copo. Não precisou nem ler o livro, foi direto do cara. Falei com o grande Mattson. Só uma coisa, essa imprensa, eu quero perguntar por ele, porque é o assunto, ele tá falando que estão tratando bem a imprensa. Estão dando um tratamento especial a essa imprensa que ontem se acusou de ter errado o preso que eu vi com o Miranda, é isso? Não, 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 eu falei isso. Você disse isso ontem. Existem imprensa e imprensa, olha que pela frase, hein. Veja bem, você tem que ser. Mas você trata a grande maioria. Você tem bons jornalistas, você tem maus jornalistas. Então assim, você dá um tratamento digno pras pessoas, pras pessoas realmente. Quem são os bons? Porque a crítica é bem-vinda. A crítica é legal. O problema é quando a crítica já tem outro tom. Exatamente. Mas ontem foi legal, fui lá, conversei com o Mattson, o Mattson cantou o funk do Mattson. Ah, não cantou, não. É, que é sensacional. É, ele tá... Vocês conseguiram entender alguma coisa aquele dia que ele cantou? É, a galera gostou. É, é um negócio sensacional. A golfezeira, não sei o que... Sabe o que é essa golfezeira? Ele tinha um golfe. Aí ele vendeu. A golfezeira já era isso, não sei o que, não sei o que lá. Agora o Mattson está com aquele New Beetle. Aí faz uma vez, não sei o que, agora já era, não sei o que, eu acredito. Não sei o que, o Mattson está é de New Beetle. O Mattson tem que botar duas frutas do lado dele. Um morango, uma maçã, uma maçã, uma melancia, que aí vai. O Mattson de New Beetle, o mundo acabou. O mundo acabou, sinceramente. O mundo acabou, fecha, fecha. Fecha. Agora, o mais importante, o mais importante, meus queridos, é amanhã a vitória. Amanhã. Amanhã vamos dar, sim, uma porrada nesse time do Cruzeiro. Time do Cruzeiro que é um time que engana muito, é tipo o Internacional também. Cruzeiro é aquele time que fala, mas time do Cruzeiro é bom, o time vai, hein. O time vai brigar. E aí perde um jogo aqui, ganha uma linha, empata uma aqui. Não, o time do Cruzeiro tem um bom ataque. Tá em que lugar o Cruzeiro? Não, mas o Cruzeiro é o Cruzeiro, a gente vai brigar pelo G4, mas não vai chegar o título não. O Guilherme tá em desgraça com a torcida. O Guilherme é bom jogador, tem um meio de campo bom também, eu esqueci o nome dele. Vai em terceiro, acho. O Ramires é bom jogador, o Charles é um bom jogador, o Wagner. Wagner, Wagner. Ele tem bons jogadores, mas assim, é um time que você, na hora que você fala, ah, agora vai, não vai. O Guilherme é o Vasco fraco. O Guilherme é bom pra casa fraco. A gente já tá entrando no final do terceiro quarto do campeonato e o cara é terceiro colocado, enganando tá o Vasco. Não, 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 mas nesse sentido é o seguinte, o Cruzeiro é um time que todo mundo apontava, por exemplo, pra ser campeão, caramba. O Grêmio é outro time. E o Grêmio nega apontava que ia cair, nega aponta mal pra cacete. É, mas se você for dar uma olhada no time do Grêmio, o Grêmio não tem, foda uma olhada, foda, 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 foda aí uma olhada. Eles vão gostar. Exatamente. Não, time por time, o time do Inter é o melhor, lembra? É melhor do que o do Grêmio, mas o Grêmio tem lá, pô, vai ver o time do Grêmio jogar, é o tempo todo dando porrada, chegando, marcando o tempo todo. É um time que marca muito e hoje como não tem nenhum time maço no Brasil, hoje você não vê nenhum time maço no Brasil, um time que podem. Não, time maço só o Flamengo. Não tem nenhum time com grandes jogadores que podem decidir uma partida, então é um time que marca muito. Vocês vão ver, quando tiver todo mundo à disposição. Quando o Fernandão estiver à disposição, a coisa vai mudar, não tem a menor dúvida disso. Olha a resposta aqui do Luiz César da Silva Gomes para o Lopes. O Lopes tem a voz rouca devido a uma barbeiragem que meu pai fez, que acabou parando nas cordas vocais do Lopes. Foi, 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 fez, fez, calma, 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 calma. Ele tá falando fez e ele tá pensando, ele tá pensando, ele tá pensando, vai rolando. É o quatro, é. É, 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 esse filho é do Lopes. É, é, fala Lopes, é o quê? Ele tá pensando. Não, eu não vou mais responder, não, porque eu peço até desculpas aí ter ofendido teu pai. Também acho, cara. Até porque teu pai rebola gostoso. Mas só pra terminar, Alexandre, então amanhã o time tá bem escarrado, volta Edmundo, volta o Jornilson, volta o Matos, estaremos lá. Um jogo sensacional e o Pedrinho, muita gente fala, mas o Pedrinho é esse, o Jornilson é bom volante. É bom volante. Bom é quem é Jailton, o teu titular Jailton é maravilhoso. Jailton é o fim do mundo. Bom volante. E outra coisa, tem um belo carro também. Tentaram roubar, mas não conseguiram que o ladrão não sabe. Não foi do goleiro que tentaram roubar? Não, roubaram dele. Uma vez, foi ele, ele tava com o Thiago. Só que o carro é aquele, como é que é, automático, não sei o que, dramático. Não tem nada. É um carro de vínculo. E aí eu não conseguia. Ei, tem homenagem, meu irmão. Vamos falar do Fluminense, seu Dono Platão. Tu vai falar do Fluminense, vai falar de política. Fale do Fluminense, fale o seu tempo. Quem tá falando de homenagem a Eurico Miranda ficar defendendo uma diretoria aqui escandalosamente, não sou eu. É, é. O Conca quase foi vendido ontem à noite. O Conca não foi vendido. Quase foi vendido. É muito engraçado. Você disse que ele ia ser vendido. Tipo, é da Berlim, o Conca já acertou tudo, fechou tudo. Agora não foi porque ele ficou com vergonha, né? Não, e acabou. Fechou a janela. O Branco hoje tá, seguramos o Conca pelo pescoço. Não, o Fluminense tem uma cláusula contratual que permite segurar. Paga-se três milhões de não sei que moeda. Um real, um euro, um... E aí, então é o Fluminense que fez o contrato. Exatamente. Então não teve que se esforçar, é só fazer valer a cláusula e acabou. O Conca não vai. Mas eles venderam o Thiago Neves, venderam o Cícero, venderam o... Quem mais? Quem mais foi vendido? O Cícero, o Gabriel. O Gabriel podia ter ido embora. Não, foi mais gente embora. Não, só os três são mole. E não veio nada, não. Foi embora o Dodô. Foi embora o Leandro Amaral já faz tempo. Na verdade, o Fluminense vai ficar aí nessa briga aí pra sair desse rebaixamento. O que que é isso, tá mais? Vivo Orcades. Você está sendo... Vivo Orcades. Você está sendo, sabe, o Ken Grato, que foi um cara que te levou à final da Libertadores. Vivo Orcades. Vivo Orcades. Vivo Orcades. Vivo Orcades. Você está há meia hora pensando nessa besteira. Não, não, não. Você podia, no mínimo, ser original. Isso é a gente que faz. Não, não, não. Tem e-mail aqui pra você do Pablo Werneck. Pablo. Pablo, qual é a música? Por que que o Tony não faz mais show em Lonas Culturais, depois que ele passou o DVD, CD, etc? Não, o DVD ainda não saiu. O DVD está pra sair. O CD e o DVD. Shows em Lonas eu fiz até. Fiz show em lona esse ano. Mas o esquema das Lonas está meio... É, não dá dinheiro, né? Não, é, está confuso mesmo, porque elas perderam os subsídios da prefeitura, então os ingressos são muito caros, as comunidades em volta, o ingresso fica caro. Fluminense jogando em lona agora? Fluminense está na lona, né? Mas agora, pegamos quem é o Grêmio, né, sábado, 18h20, no Maracanã, estarei lá. O Grêmio estarei e vou... O Grêmio, todos os jogos que o Grêmio perdeu, foram pra Carioca. Foram no Maracanã. Impressionante. As derrotas perderá a quarta. Impressionante, né? Todas as derrotas do Grêmio no Carioca. O professor Beludo está falando isso hoje, exatamente. O Fluminense não tem, o Fluminense que tem que ganhar, a obrigação é do Fluminense de ganhar em casa. E é isso mesmo, os caras têm que ter isso na cabeça. O Ed Carlos já tem condições de jogo, Araújo? É, não. Já está regularizado, já. Já tudo regularizado, Vaguinho? Já está. Cara, o Grêmio, o Grêmio, se o juiz apitar direitinho, expulsa pelo menos três caras do Grêmio com 10 minutos de jogo. O Ed Carlos vai ganhar ali a vaga do Roger, provavelmente, que está um pouco idoso, digamos assim. Você está sendo ingrato, viva para o Roger, que meteu o gol lá. Verdade, viva para o Roger, por isso que eu fui delicado e falei que ele está... Eu não falei, por exemplo, dele, o que você falou do Pedrinho, quando o Pedrinho estava no Fluminense, correto? Verdade. Mas aí ele estava sendo maltratado. Nunca falei do Allan Kardec, cheguei na frente dele no clube e fiquei babando o ovo porque é pipoco. Você mentira, mentira. Porque na hora H, pipoco. Mentira, você enfiou o seu violão no Raskov quando encontrou lá o filho do Orcádez. Não! É isso, foi verdade. Caca é amigo meu. É, é. Caca é amigo meu há muitos anos e falei com ele, minhas críticas são a presidência e serão sempre. É isso, Caca. Podia ser meu pai o presidente do clube que eu vou criticar se fizer besteira, que é o que eles têm feito nesses últimos anos. Né? Muita. Ao contrário de você, fica aí babando o ovo do Roberto Dinamite, babando o ovo do Roberto Dinamite, que há de se lembrar, quando era vedreador, junto ao Eurico Miranda, vetou a CPI da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, sabia? Agora, eu lembro, continue babando o ovo do Grande Branco, que você falou maravilhas dele, não sei o que. Craco de bola. É, maravilha, Grande Branco, vai chegar pra organizar tudo e depois começou a descer a lenha aqui nele. É lógico, porque eu tenho noção, ele chega, é um grande ídolo tricolor, eu apoio, começa a fazer mierda, as mierdas são debatidas com a fez de falar. Ele foi pra Europa, trazendo o Eduardo Ratinho e o Everton Santos, o Everton Santos, o Descobri é a pronúncia correta. Camisa do Futebol da Brasileira. Você quer dar a camisa do Futebol da Brasileira? Pra quem? Vou dar pra Gianni de Oliveira Cabral. Gianni? Gianni? Gianni de Oliveira Cabral. Identidade dela, um, dois. Não, não, não diz a identidade. Telefone, dois, dois. Não? Também não? Telefone também não. Ok, destaque final. Pô, que coisa, coisa. Quem? Vamos ao destaque final, então. Dô, ele bateu o seu destaque final. Muito boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Até a semana que vem. Amanhã temos três convidados no programa, né? Amanhã é. Então dois podemos faltar, é isso. Que beleza, hein? É, é verdade. Damaris, o seu destaque final 23 anos sem disputar a Libertadores é muito tempo, pense nisso antes de torcer para o seu próximo time já deu, acho que isso também olha galera, não vou dar o link da Mulher Maçã, vários e-mails por favor, me passem o link da Mulher Maçã não vou divulgar a pornografia vai no Google lá e procura Mulher Maçã, vagabunda, procura lá do seu jeito eu nunca vi tanto analista vegetariano nesse país rapaz, bom gente, até amanhã amanhã eu preciso ir ao contador e ao banco vamos primeiro no contador e depois no banco não, porque eu não posso, gente, olha só eu não posso usar meu tempo livre para fazer favor para a nossa empresa isso aí tem que ser na hora do programa é trabalho é trabalho Valtinho, o seu destaque final ah meu querido, ah meu querido Alexandre Araújo aí eu te digo, o link da Mulher Maçã não quer passar não quer passar, mas pornografia é, pornografia você não divulga mas pornográfico foi o seu e-mail mandando a letra do samba da São Clemente e ainda há ameaça, ainda tem ameaça vou mandar o áudio ainda há ameaça que ele vai mandar o áudio experimento dá tempo para você botar ele na lista de e-mails bloqueados experimento abrir o anexo para tu ver se vai caber na tua tela é mesmo? não, a letra do Araújo, o samba do Araújo é espetacular quando é que começa? quando é que começa? quando é sexta-feira, todos vão convidar e ainda assina errado o analfabeto Aleixanari Araújo é o meu nome artístico, eu mudei agora numerologia numerologia vai Aleixanari aí, vai Aleixanari calma, de repente era isso que estava dando a cara sexta-feira é meu aniversário acho que eu vou comemorar lá na quadra da São Clemente que é um lugar sensacional, a bateria, a responsa e ainda vou dar moral que é o samba é, vai para sentar quero ver os parceiros no samba vou te dizer uma coisa dá moral para os caras ontem eu fiquei sabendo que ele encontrou o menino Hipólito lá antes da prova final lá que ele escutou vou mandar um abraço para o Ricardo professor Judô faixa preta, professor do Smiguin gente boa toda a vida pediu para mandar um abraço e sexta-feira, aniversário do Smiguin lá na São Clemente todo mundo, irmão todo mundo lá tudo bem voltamos amanhã ao vivo 12h30 parabéns a todos vamos aplaudir valeu Aleixanari e atenção atenção o juiz consulta o cronômetro fim de jogo na Oi FM e fique ligado com o seu Oi você tem mais envie rock para 939 e assine o canal de notícias mais sinistro do mundo dos esportes com o que você com o que você